Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de ecologia da conservação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os impactos aos ecossistemas marinhos, em uma escala global. Na aula passada nós conversamos um pouco sobre o processo de fragmentação, que é um dos maiores impactos sobre os ecossistemas terrestres. Então hoje a gente faz um paralelo a esse processo, e é esse impacto no ecossistema terrestre, e a gente chega então nos impactos que acometem os ecossistemas e a biodiversidade marinha. Então na aula de hoje nós vamos ver quais são esses impactos aos ecossistemas marinhos, os principais impactos. Nós vamos falar então sobre o fenômeno de shifting baselines, vocês vão conhecer então esse fenômeno. Vamos falar sobre mudanças climáticas de forma bem breve, e sobre a sobrepesca de um grupo muito importante nos ambientes recifais, que é o grupo dos herbívoros. Nós não vamos chegar a falar sobre áreas marinhas protegidas, que constituem uma das principais ferramentas de conservação utilizadas no ecossistema marinho. Bom, um dos principais impactos que a gente tem sobre os oceanos e sobre os ecossistemas costeiros são a poluição e o assoreamento que chegam na costa, e isso se dá sobretudo pela grande quantidade de pessoas, uma concentração muito grande de pessoas habitando os ambientes costeiros de todos os continentes da superfície terrestre. Resumidamente, a maior parte da população está concentrada nas regiões costeiras, dos continentes, e isso traz uma grande quantidade de impacto sobre os ecossistemas costeiros, marinho costeiros. Então a gente tem poluição, a poluição que é carreada em todo o continente, através dos rios e chega na costa com os rios desaguando no mar, além de toda a poluição que vem aí do esgoto, esgoto doméstico, então essa poluição chegando aí nos ecossistemas marinho costeiros. Outra ameaça aos ambientes marinho costeiros é a destruição de hábitats. Nessas regiões costeiras, então próximas aos continentes, em todo o planeta, nós temos uma concentração grande de biodiversidade. A biodiversidade está no mar, ela está sobretudo associada às regiões costeiras, porque aí a gente tem ecossistemas como os manguezais, que são esses ambientes onde se dá a transição entre o mar e o ambiente terrestre. Nós temos lagoas e lagunas costeiras, que também concentram grande biodiversidade. Outros ecossistemas que nós temos são os ecossistemas estuarinos, que também concentram uma grande biodiversidade. A gente tem uma quantidade muito grande de nutrientes chegando nos estuários, esses nutrientes vindo do continente e chegando, desaguando no mar, então concentrados no estuário. Estuários sendo berçários para muitas espécies. E também nas plataformas, na plataforma rasa dos continentes, então próximo do ambiente costeiro, a gente também tem os ecossistemas recifais, que são os ecossistemas marinhos que concentram maior biodiversidade. Esses ecossistemas podem ser comparados às florestas tropicais, como a gente já viu isso em aula. Então esses sistemas costeiros são muito ameaçados pela quantidade de pessoas que habitam os ambientes costeiros. Então tem um impacto antrópico muito grande. Tem uma conversão desses hábitats, como por exemplo os manguezais, que são aterrados para a construção, são destruídos, convertidos para cultivo de camarão, por exemplo, então tem um impacto, uma pressão antrópica muito grande sobre esses sistemas costeiros. Então aqui algumas imagens para mostrar para vocês esse impacto que existe sobre os sistemas marinho costeiros. E um outro tipo de impacto muito grande sobre o mar é a pesca predatória. Então é uma pesca do tipo, pesca com dinamite, por exemplo, que pode parecer um tanto curioso para vocês, mas na verdade isso existe, é uma pesca que é praticada sobretudo em recifes tropicais, mas também tem relatos dessa pesca, por exemplo, em Santa Catarina, ao longo da costa brasileira em alguns pontos, em alguns recifes. No Atlântico, por exemplo, São Tomé e Príncipe, é um local que concentra esse tipo que tem, esse tipo de pesca, que é bem, ela remove, além de afetar os peixes, também remove grande quantidade de hábitat, então promove a perda de hábitat. Um outro tipo de pesca que é bem impactante, predatória, que assola os mares é a pesca de arrasto, é uma pesca mecanizada, industrial, em que a gente tem uma remoção muito grande de diversidade e ela remove com essas redes que são arrastadas pelo solo dos oceanos, tem aí arrastado também os organismos que compõem o fundo dos oceanos, os organismos que nós chamamos de organismos bentônicos, que formam o fundo do mar. Então, além de carregar os peixes, essas redes de arrasto que são quilométricas, que são muito grandes, também acabam destruindo um hábito que é, na verdade, o fundo dos oceanos que abriga uma quantidade muito grande de organismos e diversidade. Um outro tipo de pesca que ameaça os oceanos é a pesca que nós chamamos incidental ou bycatch, que é uma captura que acaba afetando indiretamente alguns organismos que não constituem o alvo daquela pesca. Como vocês podem ver nessa imagem, alguns mamíferos que são afetados, aves que também são afetadas por essas redes que às vezes são perdidas, que ficam soltas aí nos oceanos, chamadas ghost nets, ou redes fantasma, que ficam perdidas. São redes, muitas vezes, na sua maioria, de plástico, nylon, então duram muito tempo embaixo da água, não tem decomposição desse tipo de material, então elas ficam à solta e aí provocam a morte dos organismos. Então, aí vários tipos de organismos são afetados, não só aqueles organismos que precisam subir a superfície para respirar, como é o caso das tartarugas, dos mamíferos e aves, no caso, mas também alguns peixes que precisam se movimentar para respirar e aí acabam presos nas redes, não sendo alvo da pesca e morrem como baiquete. Então, tem algumas pescas, como o arrasto, que tem uma proporção muito grande de captura que corresponde à baiquete, que corresponde a esses organismos que não são alvo da pesca sendo capturados. Então, aí vocês têm um exemplo do baiacu, capturado incidentalmente, que não é uma espécie que constitui alvo da pesca. Um tubarão-martelo, aqui um tubarão-martelo pequeno, um filhote, também alvo capturado como pesca incidental, apesar de que os tubarões ou cações constituem alvo da pesca, sim. E uma outra ameaça muito grande aos oceanos é o comércio ornamental, que é chamado live fish trade, que é o comércio de organismos vivos, então, aqui nesse caso, para o aquarismo ou para a alimentação. Também tem alguns organismos que são comercializados, vivos, para serem consumidos posteriormente, que é o caso de muitos países asiáticos, em que tem esses peixes expostos em aquários, e eles ficam ali, mas depois são mortos para consumo humano. Então, aí tem uma foto, essa foto representa indivíduos que, no caso, peixes recifais brasileiros, que foram capturados para comércio ornamental e que morreram através dessas capturas, mas que nunca chegaram a um destino de comercialização, por exemplo. Então, aqui vocês veem vários tipos de peixes, peixes anjo, aqui o peixe paru, o peixe morcego, aqui uma raia, viola, um cavalo marinho. Então, tem uma diversidade bem grande aqui de espécies sendo capturadas para serem comercializadas. Isso é um tipo de pesca que não é recente, ela já vem sendo desenvolvida há um tempo no Brasil. Então, essa imagem, esse slide, essas imagens mostram para vocês quais são as espécies que são os principais alvos do aquarismo no Brasil, então, desse comércio aí para aquário no Brasil. Então, vocês estão vendo o cavalo marinho, o neon, o cavalo marinho vivo e não morto, o peixe grama, o peixe anjo, o lacantus, o paru, então, todas essas são comercializadas, capturadas e comercializadas. Então, o Brasil, ele é um dos cinco países que mais exporta espécies de peixes para aquarismo, apesar de não ser o local mais diverso em termos de espécies de peixe recifal, a gente, na verdade, representa uma região biogeográfica, que é a região biogeográfica e província, no caso, do sudoeste do Atlântico, que é onde está a costa brasileira, é um local que tem uma diversidade bem baixa de peixe recifal e outros organismos recifais. Grande parte endêmica, mas é uma diversidade baixa comparada com o Caribe ou o Indo-Pacífico, por exemplo. Mas, apesar disso, nós exportamos uma quantidade grande de peixes para aquarismo. Então, no Brasil, o Ceará era o estado que mais explorava esse recurso, e esses dados são de um artigo de 2005, então é um artigo que já tem um tempo, que fala que 120 peixes são comercializadas, elas são, em boa parte, endêmicas, isso corresponde, na verdade, a uma taxa de endemismo que é mais ou menos a taxa de endemismo para peixe recifal brasileiro. Muitas são raras, então tem poucos indivíduos já nas populações, e algumas são endêmicas, então 26 são endêmicas. Então, esse tipo de pesca representa, sim, uma ameaça para a diversidade daqui da costa brasileira, porque nós temos poucas espécies, uma diversidade que já não é tão grande, e muitas delas sendo exploradas para esse tipo de comércio. A sobrepesca talvez seja a maior ameaça sobre os ecossistemas marinhos. Ela é também a mais antiga forma de ameaça de populações humanas sobre a biodiversidade marinha. Vocês estão vendo nessa imagem atuns pescados e comercializados na Ásia, essa espécie muito valorizada, espécies dentro desse grupo dos atuns sendo muito valorizadas, tanto nacional quanto internacionalmente. E essa realidade da sobrepesca, ela não é exclusiva para esse grupo, mas muitos grupos de espécies, são várias as espécies que já têm seus estoques sobre-explorados em escala global. Então, são muitas espécies que já estão sobre-exploradas, isso quer dizer, elas já foram pescadas numa taxa maior do que o potencial de recuperação dessas populações. Então, estão em declínio. Então, aqui vocês estão vendo captura de lasmobranquios, então, tubarões capturados em grandes quantidades. Nessa figura, vocês estão vendo um aumento do esforço na pesca, no lado esquerdo. Então, esse aumento no esforço é representado pela quantidade de embarcações que existe na frota mundial. Então, nessa parte de cima aqui, vocês estão vendo o aumento na frota mundial de barcos, desde a década de 70 até os anos 2000. Então, o número de embarcações aumentando, então tem mais esforço pesqueiro. E nesse gráfico de baixo, vocês estão vendo o aumento nos barcos, então na frota, para a China. Então, somente para a China, a gente tem esse retrato, esse cenário, desde a década de 70, um aumento praticamente exponencial aí na quantidade de embarcações. Então, o esforço pesqueiro dessa nação aumentando substancialmente nos últimos 40 anos. O que isso representa? Um aumento do esforço está diretamente relacionado com o declínio de populações. Então, aqui são populações em diferentes regiões para o COD, que é o bacalhau. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, em que se aumenta o esforço medido, nesse caso, em número de embarcações, a gente tem o declínio dessas populações. Então, aqui seria abundância de indivíduos maduros, então, declinando em várias regiões do mundo. Essa figura, então, representa também o declínio para outras espécies, então, são as tendências para a biomassa, tanto para esses animais que são conhecidos como biofechos agulhões, que são diferentes espécies, e alguns tubarões que são importantes para a pesca. E esse declínio também revelado nesse mesmo período, desde a década de 50 até a década de 90, então, o declínio dessas populações. Então, vocês veem que tem um aumento do esforço. Esse esforço, ele pode ser medido pelo número de barcos, pela quantidade de horas que esses barcos pescam, pelo número de anzóis utilizados. Então, são várias as métricas que são aplicadas para a gente medir o esforço da pesca, que a gente chama de CPUI. Esse declínio de diversos estoques que vocês puderam ver nos slides anteriores, que ocorreu nos últimos 50, 60 anos, chamou a atenção de vários especialistas que trabalham com estatística pesqueira, e esses especialistas mostraram que a sobrepesca não é um fenômeno que está acontecendo apenas na escala local. É um fenômeno que já atinge uma escala global, tendo diversos estoques em ampla escala sendo sobreexplorados. E essa sobrepesca, esse cenário que nós estamos vivendo na atualidade, em relação aos estoques pesqueiros, ele é muito bem explorado e revelado através de um documentário que chama O Fim da Linha, ou The End of the Line, e esse documentário está disponível no YouTube, e ele conta com o relato de vários desses especialistas, entre eles o Daniel Pauli, que aparece aqui o nome dele. Então, é uma sugestão para vocês acessarem essa informação e descobrirem o que está acontecendo com os estoques pesqueiros dos nossos oceanos. Bem, será que a sobrepesca é um fenômeno recente? Ela é uma exclusividade dos tempos atuais? Vocês sabem que não, que a gente já conversou sobre isso em uma das nossas aulas de Ecologia da Conservação, que na verdade nós estamos pescando, explorando os oceanos há muito tempo. Essa pergunta aí chamou a atenção dos especialistas, então, desde a década de 90, ameaças da década de 90, quando o Daniel Pauli chamou a atenção para a nossa falta, na verdade a nossa falha, em comparar a situação que nós vivemos na atualidade com informações pretéricas, com informações históricas. Então, é preciso voltar um pouco no tempo, no passado, utilizando informações do passado para nos mostrar qual que é a situação atual dos oceanos. Então, a gente precisa comparar com o estado mais pretérito, mais conservado. Então, indo no passado, a gente encontra informações de que estamos explorando os oceanos há muito tempo. Então, essa foto aqui mostra, por exemplo, a exploração da baleia. Então, vocês também já devem ter ouvido falar que as baleias foram durante muito tempo pescadas, todo o corpo delas utilizado, sobretudo para a produção de óleo. Então, que esse óleo era utilizado para iluminar as cidades. Isso, durante muito tempo, foi utilizado. Então, essa pesca foi autorizada durante muito tempo e só na atualidade que esse grupo se encontra protegido e agora tem suas populações recuperadas. Então, estamos pescando há muito tempo. Então, nós estamos pescando há muito tempo. Vocês já viram esse artigo em uma de nossas aulas, onde o Jeremy Jackson e coautores revelam que a pesca é o mais antigo impacto sobre os sistemas marinhos, principalmente os ecossistemas marinhos e costeiros. E vários outros pesquisadores, então, em trabalhos, começam a lançar mão das informações pretéritas para nos mostrar como que estão os oceanos na atualidade. Entre esses pesquisadores, um outro nome, além do Jeremy Jackson, que é bem conhecido na área da ecologia histórica, é o Callum Roberts, que utiliza dessas informações pretéritas para nos mostrar o que está acontecendo nos oceanos. Ele já tem alguns livros publicados nessa temática que são muito importantes para quem quer saber mais sobre ecologia histórica dos oceanos. Em 1995, o Daniel Pauli, que eu falei para vocês lá no slide anterior, quando a gente fala sobre o fim da linha para os estoques pesqueiros. Então, em 1995, o Daniel Pauli nos mostra num artigo que a gente falha em comparar o que está acontecendo hoje com os estoques pesqueiros com as informações pretéritas. Então, ele chama essa nossa falha em comparar o nosso olhar enviesado sobre os sistemas marinhos como shifting baseline, que seria, na verdade, uma mudança de referência. Então, esse shifting baseline faz alusão a um conjunto de referências sobre os oceanos, sobre o estado dos estoques pesqueiros, por exemplo, que ela é alterada. E por que ele chama atenção para isso? Ele chama atenção porque um pesquisador que trabalha com pesca, ele vai fazer suas coletas de dados e comparar um estoque, por exemplo, que é sobrepescado, por exemplo, nos anos 2000, com o início da carreira desse cientista, que poderia ter sido, por exemplo, na década de 70. Então, vai ser naquele período que ele vai olhar para as tendências em uma população ou em um estoque, certo? E aí ele diz assim, a gente tem que ir um pouco mais atrás, né? Buscar informações um pouco pretéritas para mostrar um cenário verdadeiro de como que era essa população no passado, talvez em 1950, no início do século passado, para revelar, de fato, o que está acontecendo nos oceanos. Então, se a gente for olhar para uma linha do tempo, qual que é o tipo de informação que se tem em relação aos estoques pesqueiros, se a gente for trazer, então, fazer um paralelo do fenômeno de mudança referencial, esse fenômeno de shifting baseline, que acontece com os pesquisadores que trabalham na área, mas ele também poderia acometer as pessoas que interagem com o recurso no dia a dia. Por exemplo, pescadores que, no seu dia a dia, saem de suas casas e vão para o mar para pescar e também poderiam estar experimentando, vivendo essa mudança de referencial. Então, por exemplo, um pescador que pesca, então, na década de 80, então, ele tem acesso a esse tipo de recurso. Então, aqui no caso, na costa brasileira e no Caribe, é um recurso bem importante, aqui o que são chamados os vermelhos, da família Lutianide, são importantes recursos nesse período, continuam sendo. E são recursos que já estão, algumas dessas espécies já estão sobreexploradas na costa brasileira. Um pouco mais atrás, a gente encontra outros tipos de espécies que foram muito abundantes e que agora já tem suas populações sobreexploradas, que é o caso de algumas garoupas, muitas garoupas, aqui vocês estão vendo o mero, que é uma espécie ameaçada de extinção, que era comumente capturada no passado, indivíduos muito grandes capturados, mas que hoje esses bichos grandes já não estão mais tão presentes nos oceanos. E indo um pouco mais atrás ainda, a gente teria outras pescarias importantes nos oceanos, outros recursos muito abundantes que agora já não são tão abundantes assim. Voltando ainda mais no tempo, tem a pesca de prístas, por exemplo, que eu mostrei para vocês numa outra figura ali anterior. Então, esse recurso era muito abundante. Isso aqui é o chamado peixe-serra ou espadarte também. É uma raia, um organismo que vive associado ao fundo também, gosta de ambientes estuarinos. É um animal marinho, mas que vive associado também a ambientes estuarinos, que existia na costa brasileira e que hoje é um animal ameaçado de extinção. Essa foto aqui é uma foto, no caso dos Estados Unidos, então esse animal ocorria também no Caribe, na Flórida. Então, já é uma espécie que não ocorre com tanta frequência. É um animal ameaçado de extinção e tem relatos de extinção regional também. E se a gente voltar ainda mais no tempo, tem a importância de outros organismos, como, por exemplo, baleia. Então, a pesca das baleias sendo importante no passado. Então, se a gente construir um histórico da pesca, o que a gente vai encontrar? Então, essa que é a grande pergunta que o Daniel Pauli se fez, e isso está presente na ecologia histórica. Indo um pouco mais atrás no tempo, essa pintura bizantina retrata a pesca no Mediterrâneo. Essa pesca utilizando o que seria uma tocha, representada uma bola de fogo aqui. E essa pesca com luz ainda é utilizada atualmente para capturar camarão, por exemplo. Então, utilizando luz para capturar alguns cardumes. Então, se a gente for indo atrás do tempo, já falei para vocês em outra aula, por exemplo, dos sambaquis, que foram povos coletores que viveram na costa brasileira. E isso há seis mil anos atrás, então, pescando e vivendo dos recursos costeiros. Essa foto, ela mostra para vocês uma captura feita em Santa Catarina, na ilha da Galé. E aqui nessa captura tem cinco indivíduos de Carcárias Tauros, que são esses tubarões que vocês estão vendo aqui, na ilha das Galéias, em Santa Catarina. E também aqui na esquerda tem três meros, que tudo isso contabilizou 720 quilos num dia. Essa pesca aqui é uma pesca de arpão. Então, que o mergulhador vai até o fundo e captura esses indivíduos embaixo d'água. Não é com linha, nem com rede. Esses organismos já não são mais avistados com frequência em Santa Catarina. Os tubarões, esse Carcárias Tauros, por exemplo, e tampouco o mero, que é uma espécie ameaçada em toda a costa brasileira. Então, para mostrar para vocês que a informação histórica pode nos dar um outro olhar sobre os oceanos. Então, esse é o fenômeno Shift Baseline, em que a gente compara o que está acontecendo no presente com o que aconteceu no passado. E aqui mostrando capturas de diversas espécies através da pesca de arpão. E todas essas fotos aqui são capturas feitas na costa brasileira. Um outro impacto sobre os oceanos, que é um impacto bem severo e que tem diferentes dimensões de impacto. Então, aqui a gente vai ter as mudanças climáticas, principalmente o aumento da temperatura dos oceanos, afetando desde comunidades até populações e indivíduos numa escala local. Então, a mudança na temperatura tem efeitos até sobre o comportamento das espécies, o quanto elas se alimentam, o quanto elas interagem, eventos reprodutivos. Então, a gente tem um impacto que ele tem em diferentes escalas. Ele vai desde a escala do indivíduo comportamental até efeitos sobre mudanças no padrão de distribuição de espécies, por exemplo. Então, entre os efeitos das mudanças climáticas, nós temos alguns elencados aqui nesse slide. Então, o aumento do nível do mar, que vai afetar manguezais e outros ecossistemas costeiros. A temperatura elevada, podendo alterar a distribuição de estoques pesqueiros e a localização desses estoques. E também a mudança na temperatura afetando cadeia alimentar nos oceanos, porque influencia, por exemplo, a época do florescimento do fitoplancton, o fitoplancton sendo um alimento do criu, que são aqueles pequenos camarões que alimentam baleias, por exemplo, e sustentam a cadeia alimentar dos oceanos. Então, alguns outros fatos sobre as mudanças do clima. Nós vamos ter a acidificação dos oceanos, porque temos um aumento do dióxido de carbono na atmosfera e aí, por uma diferença de concentração, os oceanos acabam acumulando o CO2 e esse excesso de CO2 leva a um desbalanço aí no pH das águas dos oceanos e, então, acidificando as águas. Isso tem impacto sobre os organismos que são calcificadores, né? Que são, por exemplo, os corais, escleractínia, que são os formadores de recifes, por exemplo, moluscos, né? Que precisam do carbonato de cálcio para formar suas conchas. Então, a gente tem esse impacto da acidificação sobre diversos organismos aí. E aí, quando a gente tem esse combo acidificação e temperaturas elevadas, mas principalmente o aumento da temperatura, a gente tem o branqueamento dos corais. Então, porque a gente tem uma temperatura elevada, né? Isso vai fazer com que o coral fique numa situação de estresse e, sob esse estresse, o coral, que é um organismo que faz simbiose com algas, né? Que dão para ele cor e que fazem a fotossíntese. Então, dando energia ao coral, as algas ficam... São expulsas, então, dos corais. Então, esse estresse provoca essa expulsão aí das algas dos corais, dessa simbiose alterada. E a gente tem, então, a morte dos corais. Muitas vezes eles morrem, né? Mas também podem se recuperar, interagindo, né? Recuperando essa simbiose com as algas. Mas, em muitos casos, eles morrem, né? Os efeitos das mudanças climáticas, eles atingem, então, diversos níveis da organização biológica. Eles podem atingir, desde os organismos, uma escala individual, né? Então, os indivíduos. Eles podem atingir também comunidades, né? Uma população inteira, alterando seu padrão de distribuição. E até um ecossistema, quando afeta as interações entre espécies. Bem, na escala do indivíduo, a gente tem impactos sobre o metabolismo, como, por exemplo, respiração, né? Em função do aumento ou diminuição da temperatura. Alimentação, no caso, para peixes. Por exemplo, a gente tem efeitos nas taxas de investidas contra o substrato. Então, quantas vezes eles vão morder uma alga ou vão se alimentar, por exemplo. E também efeitos já demonstrados na fuga de predadores. Então, os indivíduos com a sua percepção alterada, então, comportamento alterado em relação aos predadores, à presença de predadores. Isso numa escala individual. Numa escala que já seria a nível de comunidade, a gente tem um efeito sobre conexões tróficas. Se nós temos diferenças na temperatura, isso poderia influenciar a produtividade primária, a produção primária. Então, as algas, por exemplo, como produtores primários dos oceanos, tendo um crescimento alterado, por exemplo, e isso impactando os seus consumidores, os consumidores primários. Outro efeito das mudanças climáticas seriam sobre as dinâmicas de recrutamento, então, alterações no potencial de recrutamento de espécies ou na distribuição de espécies, em função das temperaturas diferentes. A conectividade das populações também poderia ser alterada em função do efeito das mudanças climáticas sobre a dinâmica das correntes, por exemplo, circulação atmosférica. Alterações na distribuição de espécies, então, isso é associado principalmente a mudanças da temperatura dos oceanos, então, um fenômeno que nós conhecemos como tropicalização, em que os mares subtropicais estariam aquecidos, e então, os subtrópicos estariam recebendo espécies que são essencialmente tropicais, mas que, porque agora os oceanos estão mais quentes, elas podem atingir, as espécies podem atingir, colonizar a região subtropical e mudar essas comunidades onde elas chegam, então, isso a gente chama de tropicalização. E a perda de hábito, então, aqui, em função da perda de corais e outros organismos que formam os recifes, que também são calcificadores, em função do branqueamento, da acidificação provocada pelas mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, como vocês viram no slide anterior, elas têm efeitos sobre diferentes níveis da organização biológica. Aqui, eu selecionei um artigo que mostra as respostas de peixes de recife de coral, então, são diferentes espécies, respondendo ao branqueamento de corais. O branqueamento, então, sendo uma resposta dos corais ao aquecimento dos oceanos. Então, uma alteração a nível de comunidade. nesse artigo, essa é uma das figuras principais que mostra mudanças na abundância de peixes recifais, desses peixes associados a corais, que seguem, então, um evento de branqueamento. Então, a gente está vendo aqui mudança na abundância, então, a seta aponta mudanças que seriam de declínio, então, a gente tem uma mudança negativa, então, isso quer dizer um declínio da abundância, enquanto que daqui do zero para cima, a gente tem um aumento da abundância e seria em proporção de diferentes organismos. E aqui, o que importa é a gente olhar para as diferentes cores, então, os coralívoros aparecem em preto e os que são coral dwellers, ou seja, são espécies que vivem associadas aos corais, abrigadas pelos corais, em preto e cinza. E aí, em herbívoros ou outras espécies que teriam outras dietas, por exemplo, outros hábitos, aparecem em branco. Então, o que a gente vê é que aqueles organismos que são peixes, que são coralívoros, se alimentam de corais ou que se abrigam nos corais são os mais impactados por eventos de branqueamento de coral, então, todos eles com declínio nas suas abundâncias, enquanto que tem, aqueles que tem aumento na abundância são principalmente espécies herbívoras, que são essas com esses pontinhos aqui nas barras, e outras espécies que aparecem aqui como um talassoma, que é um labrídeo, que não vai ser um herbívoro, que no caso ele é uma espécie carnívora, que tem uma dieta variada, e aqui uma outra, por exemplo, um centropígue, uma espécie plantívora, aqui um centropígue e aqui um alíqueres, então são espécies que têm outros tipos de dieta e outros tipos de comportamento. Então, esse efeito é principalmente sobre espécies que são coralívoras e que vivem associadas aos corais. essa mudança, que aqui continua sendo representada no eixo Y, aqui mudança, proporção na mudança e aqui proporção na mudança em termos de abundância, é representado, então, em tempo depois do branqueamento, então, anos depois do branqueamento. Então, o que acontece acontece com a cobertura de coral em termos de tempo depois do branqueamento, então, a cobertura de coral ela diminui, então, a gente tem um declínio na cobertura de coral e daí depois ali de dois anos ela estabiliza e continua com essa cobertura de coral, ela não aumenta com dez anos depois do evento de branqueamento a gente não tem um aumento da cobertura de coral, uma mudança, né? Aqui a gente tem um declínio da complexidade que ela se dá um pouco depois, né? Do declínio na cobertura de coral, então, a gente tem uma diminuição na cobertura que ela seria o primeiro efeito, né? Mas a complexidade ela diminui depois, ela vai declinar lá pelo quarto ano depois do evento de branqueamento, enquanto que a cobertura de macroalgas ela aumenta, né? Então, a gente tem o declínio dos corais mas as macroalgas dominando em abundância, né? Então, ali até o segundo ano depois do branqueamento começa a aumentar a quantidade de macroalga e depois estabiliza. Essa relação aqui é bem comum, né? É comumente relatada para recifes de coral. Quando a gente tem declínio da cobertura de coral a gente vai ter macroalgas dominando esses recifes, Então, a gente tem uma mudança de fase no recife. E o que acontece com os peixes ao longo do tempo? Então, a gente tem aqui em cinza escuro um declínio dos peixes que são dependentes dos corais, então, essa mudança brusca aqui de declínio, Então, a maior proporção de mudança na abundância para esse grupo, né? Então, o primeiro que sente a perda dos corais são os que vivem associados aos corais. aqueles que são associados ao coral como hábitat, né? Então, habitat associated, eles respondem um pouco depois, né? Lá pelo oitavo ano, nono ano, que tem essa mudança mais brusca. Enquanto que os herbívoros, eles aumentam logo no momento inicial, né? Em termos de abundância, então, até uns quatro anos eles têm esse aumento, mas depois a gente tem um declínio dos herbívoros nos anos que seguem. Isso mostra que a gente vai ter um efeito que vai ser um pouco tardio para esse grupo, né? Dos herbívoros que não vai ser apenas um ano depois do branqueamento, mas que o branqueamento ele não afeta apenas as espécies que são associadas aos recifes de coral, ao coral, né? Como organismo, mas outros grupos também como os herbívoros, né? Que perdem com isso. Os peixes herbívoros, eles são impactados não apenas por mudanças climáticas, né? Esse grupo ele também é um grupo que constitui atualmente um alvo da pesca. É o que a gente chama de fenômeno de fishing down the web, que é pescando teia trófica abaixo, que isso quer dizer que a gente tem pescado principalmente espécies que são predadores de topo, como tubarões, os grandes peixes mato-carnívoros, porque a gente tende a pescar seletivamente, né? selecionar os peixes que são maiores para pesca e a gente atinge, então, no momento atual, as espécies que estão um pouco abaixo na teia trófica, então, que seriam espécies herbívoros, por exemplo, que é o que elas são representadas aqui nessa imagem, são peixes herbívoros que ocorrem no Brasil, então, aqui vocês têm uma donzelinha, né? estegastes, aqui vocês têm quifosos, tá? piragica, também conhecida como peixe herbívoro, aqui vocês têm um peixe papagaio e um peixe cirurgião, né? acanturos. Então, a sobrepesca atingindo esses peixes desse nível trófico, então, peixes herbívoros, já, então, aqui, uma pesca da costa brasileira de peixe cirurgião, acanturos. Aqui, esparizoma, né? Também peixes herbívoros capturados já na costa brasileira, então, mostrando que nós já estamos atingindo este nível trófico, o nível trófico dos herbívoros, né? Então, nós estamos pescando teia trófica abaixo. Qual que é o problema da gente pescar herbívoros, né? A gente remove os carnívoros e aí depois a gente chega nos herbívoros. Os herbívoros, eles são bem importantes para a dinâmica, né? Dos ecossistemas recifais por diversos motivos, né? Os herbívoros, eles não comem apenas as algas, né? Que crescem nos recifes, né? Estão controlando o crescimento das algas, como é mostrado aqui, mas eles também, ao se alimentar dessas alguinhas, eles abrem nas colônias de coral, né? Nessas colônias, eles abrem espaço para o recrutamento, então, eles vão retirando, quando eles comem a alga, alguns também removem pedaços do coral, né? Então, removem pedaços do carbonato de cálcio ali, e aí eles abrem espaço para novas larvas poderem colonizar esse recife, então, contribuem para o crescimento do recife. E ao mesmo tempo, eles, quando eles comem as algas, eles acabam ingerindo, né? O carbonato de cálcio dos corais, né? Quando as algas crescem sobre os corais, e aí eles contribuem para a bioerosão, né? Que é a erosão dos recifes, e para a produção de sedimento através das suas fezes. Quando eles produzem sedimento nas suas fezes, eles colocam de novo no sistema o carbonato de cálcio para que esse carbonato de cálcio volte a ser disponibilizado para o sistema e para esses organismos que precisam do carbonato de cálcio para crescer, tá? Então, eles contribuem para a resiliência do recife. Nos recifes em que a gente não tem herbívoros, os peixes, né? Sendo importantes herbívoros, mas tem outros organismos que são herbívoros como ouriços, por exemplo, os recifes ficam tomados por algas. Então, isso tem vários artigos já na literatura mostrando que quando a gente perde os herbívoros a gente fica com esses recifes tomados por algas. Então, vários artigos mostram isso, então, que a gente chama de phase shift, que é essa mudança de fase de um recife dominado por coral para um recife que passa a ser dominado por alga. Então, vários artigos mostrando phase shift, né? A importância da herbivoria e essas cascatas tróficas, né? Então, quando a gente remove esses componentes importantes do sistema. Bom, então, qual é o efeito da remoção dos herbívoros no sistema recifal? Qual que é o efeito da ausência dos herbívoros no sistema recifal? Então, são vários, né? que eu mencionei anteriormente. Então, a gente passa de um recife que é tridimensional, né? Que tem essa complexidade para um recife dominado por algas, né? Então, a gente tem um comprometimento da resiliência do recife e da resistência desse recife, né? E a sobrepesca, então, dos herbívoros sendo uma realidade, né? Inclusive, na costa brasileira. Então, esse trabalho aqui, ele mostra o declínio da cobertura de coral que aparece aqui nesse gráfico A, né? Então, vocês têm uma diminuição da cobertura de coral desde a década de 70 até 95. Isso aqui é um clássico, um estudo clássico que mostra essa mudança de fase na Jamaica. Então, a Jamaica é um exemplo muito ruim, né? Que é o... que mostra o phase shift no Caribe. Então, infelizmente, é um exemplo ruim, mas é um exemplo clássico de mudança de fase em que a gente tem o declínio da cobertura de coral aqui, né? E ao mesmo tempo em que declina o coral, aumenta a cobertura de algas. Então, assim, a mudança de fase e a Jamaica é um exemplo clássico. No Brasil, a gente tem esses herbívoros aqui que são pescados, né? A gente tem espécies endêmicas, né? Muitas espécies dos recifes brasileiros de peixes recifais, de corais, esponjas são endêmicas, né? A gente tem uma taxa elevada de endemismo e aqui a gente tem essa pesca atuando sobre essas espécies, né? E de uma forma bem severa, né? Tendo algumas ameaçadas, inclusive. Então, essa figura mostra o declínio dessa espécie aqui que é o budião azul, né? Uma espécie endêmica, escaros trispinosos, espinosos em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, então mostrando densidade, quantidade de indivíduos em 160 metros quadrados, então um declínio em 10 anos, né? Um declínio bem substancial, essa espécie sendo pescada principalmente com pesca de arpão, né? Nessa região. Então, nos abróleos, no arquipélago dos abróleos, mostrando também o declínio dessa espécie de escaros trispinosos desde 96, comparando 96 com 2006, então um período também de 10 anos. E essa figura mostrando um cardume de escaros trispinosos na década de 80 em abróleos e em 2006 cardumes bem menores, né? Então, a gente tem essa mudança do tamanho, né? das populações e essa espécie sendo atualmente categorizada como ameaçada de extinção na costa brasileira. Bem, para o manejo dos ambientes recifais, existem algumas sugestões de manejo, como, por exemplo, monitorar espécies chaves ou grupos funcionais que são fundamentais para o funcionamento desses sistemas, dos ambientes recifais, alguns experimentos para mostrar quais grupos que são chave, né? Então, experimentos, por exemplo, excluindo algumas espécies de algumas partes do Recife para mostrar o quão importantes são determinadas espécies ou grupos funcionais para o funcionamento do Recife, né? Por exemplo, para a dinâmica de herbivoria e predação de algumas algas ou corais, algumas portarias regionais, talvez, para proteger grupos que são fundamentais nos Recifes, né? No caso, no Brasil, já se tem algum conhecimento sobre quais espécies que são fundamentais, né? Então, espécies de acanturídeos, né? Acanturos, sendo muito importantes espécies herbívoros nos Recifes e também espécies de peixes papagaio como esparizoma e escaros e também um aumento na quantidade e na área das áreas marinhas protegidas para que essas espécies estejam seguras e mantendo seu papel em alguns locais ao longo da costa. Isso serve tanto para o Brasil quanto para outros Recifes costeiros de outras partes do planeta, né? Então, nessa aula, eu tentei passar para vocês de maneira um pouco resumida quais são os principais impactos sobre os oceanos e sobre os ambientes Recifais, certo? Então, a gente se vê em outra aula. Até a próxima!